O velório e o enterro de Leonardo Pereira Alves e Luzia Tereza Alves aconteceram pela manhã aqui no cemitério Parque Memorial. Os familiares não quiseram gravar entrevista. Os dois morreram horas depois de um almoço em família. Eles passaram mal, buscaram atendimento médico e morreram no hospital. Amanda Partata, ex-nora de Leonardo, também passou mal. Ela também comeu dos doces, mas em menor quantidade. Leonardo era assistente de gestão administrativa, trabalhava na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. A Delegacia de Homicídios aguarda os resultados da perícia e dos exames toxicológicos feitos em Leonardo e Luzia para falar sobre o caso. A investigação segue em sigilo.